Foi localizado e identificado pela Polícia Judiciária o suspeito de ter assassinado à pancada um idoso no Parque José Gomes Ferreira, na freguesia de Alvalade, em Lisboa. O homem de 26 anos está, desde março, em prisão preventiva por outra agressão violenta. O caso foi divulgado nas redes sociais por moradores do bairro de Alvalade na manhã de 15 de fevereiro, mas o homem tinha sido assassinado na noite anterior, à altura em que saiu de casa para fazer uma caminhada no Parque José Gomes Ferreira e não regressou. A vítima tinha 78 anos e, sem razão aparente, foi atacada com extrema violência. O suspeito agrediu o idoso na cabeça com um objeto, pancadas que provocaram múltiplas fraturas e, consequentemente, a morte. Agora, quase três meses depois do homicídio violento e de uma longa investigação, a PJ chegou à identidade do suspeito. É um homem de 26 anos com um historial de violência. No entanto, o suspeito não foi agora detido pelas autoridades porque já o tinha sido há um mês no âmbito de outro processo em que é suspeito de agredir violentamente outro homem nos arredores de Lisboa. Está, desde março, em prisão preventiva e assim deverá continuar agora indiciado por um crime de homicídio qualificado.